Seleção de mulher é incrível, gente! Eu tô amando isso! Débora Nascimento, querida! Eu gostaria de saber o que é glamour pra você. Um beijo! Amor! Você é glamour! Glamour pra mim é poder estar de chinelo, de dedo, cabelo despenteado. Independente se tá maquiada ou não, glamour é você se sentir deusa. Isso pra mim é glamour. Oi Débora, queria te fazer uma pergunta. De tudo que você já viu, já viveu, já aprendeu, quais são os maiores ensinamentos que você quer passar pra Bela? Principalmente enquanto mulher. Os maiores ensinamentos é, filha, você pode tudo. Você é livre. Você vai ser o que você quiser ser. Vamos ver, é próximo. Oi, meu amor, tudo bem? Olha que chegou, mais atrasada do que nunca. No último segundo, pra fazer a pergunta, a pergunta que eu pensei, é o que vem na sua cabeça quando eu falo a palavra, a fé. Autoconsciência, empoderamento. Tchau, Juvinha. E você teve algum medo antes da maternidade? Algo que tenha se tornado hoje um motivo de orgulho pra você, por você ter enfrentado ou simplesmente superado? Ah, eu acho que é um medo de ficar sozinha. O medo de se sentir sozinha, acho que tanto ser humano passa um pouco por esse medo. Se você fosse escrever uma personagem pra você, mesmo como atriz, como que ela seria? Ou que não faltaria nela? Realmente, não tem como escolher uma só. Não tem como escolher um drama só. Não tem como escolher uma trama só. Um par romântico, uma questão, um problema. Eu acho que a vida é feita de tantas oportunidades e eu tenho vontade de fazer, de brincar de todas as formas. Então, acho que eu seria uma... Se escolher um, acho que eu seria um personagem, tipo, uma espia com várias vidas. Como você faz pra que os desafios do dia a dia, que não são poucos, como que você faz pra isso não abalar a sua filhota? É isso. Um beijo em vocês duas. Ah, a capa tá linda! Pois é, com essa vida corrida e com todos os desafios que a gente enfrenta, com todos os problemas que a gente enfrenta na rua, até com as energias que a gente enfrenta no dia a dia, quando eu chego em casa, eu tento filtrar pra não afetar a minha filha. Então, até as minhas emoções eu tento filtrar quando eu tô com ela. Eu deixo meio que pra fora de casa.